Sataí Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do que me negra me dá uma tremedeira Uma suandeira que me faz arrepiar Uma louca de Medeira Ui ai 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 Ui ai 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 Uma louca de Medeira Ui ai 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 Ui ai 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 Uma louca de Medeira Ui ai 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 Meu crina meca, pula, pula, se cansa Nesse vai e vim que é gostoso de matar E no toque das esporas começou a relinchar Eu vou ver se ela começou a disparar Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do crina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemeteira, ui, 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 ia, ia, ia Uma louca gemeteira, ui, ia, ia, ia Meu cavalo é forte, faz mil levas se cansa Na batida do chicote não galope a beira-mar Meu cavalo alavança e eu no clarão da lua Meu famoso garanhão cavalgando toda a lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do crina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemeteira, ui, ia, 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 ia Uma louca gemeteira, ui, ia, 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 ia Ui, 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 ai, ai, uma louca se meteira Uma louca de meseira